Rádio BDF Começa agora o Rádio BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato. Olá, amigos e amigas, como estão as coisas por aí? Ultimamente estamos vivendo dias muito diferentes do que estamos acostumados, né? Mas sabe o que eu aprendi com esse negócio de quarentena? Que ficar em casa e passar mais tempo com a minha família também tem seu lado bom. Por causa do trabalho, da escola e das outras atividades do dia a dia, muitas famílias quase não conseguem se ver e nem brincar juntos. E por falar em família, dá pra ver aqui pelos buraquinhos do rádio e pelo computador que os amigos e amigas do Rádio têm famílias de diferentes jeitos. Ah, eu quero conhecer melhor algumas delas. Você vem comigo? Está começando mais uma edição do Rádio BDF, uma produção do Brasil de Fato. Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania, mas quando a filha quer fugir de casa, precisa de escola não ganha pão. Filha de família se não casa, papai, mamãe não dá nenhum custo. Família, 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 família. Família, 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 família. Família, família, vovô, vovó, sobrinha. Família, família, janta junto todo dia. Nunca perde essa mania, mas quando o neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente, assim não dá pra ver televisão. Família, família, família. Família, família, família. Oh, yeah, yeah, yeah. Família, família, cachorro, gato, galinha. Família, 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 vive junto todo dia. Nunca perde essa mania, a mãe morre de medo de barata. O pai vive com medo de ladrão, jogar inseticida pela casa. Botar o cadeado no portão. Família, família, família. Família, oh, yeah. Família, 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 família. Família, família, familia. Família, família, família. Oh, 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 oh Família, eh Família, ah, a família Oh, yeah Família, eh Família, ah, a família Oh, yeah Uma mãe e um pai, duas mães, dois pais, os avós como pais, os tios e as tias, só a mãe ou só o pai, enfim, tem família de todo jeito. Então, como que é a sua? A do Diel Flores, de sete anos, é toda especial. Ele foi gestado no coração dos pais dele, que se tornaram a sua família quando ele já era um pouco maior. E ele até me contou como é que foi esse encontro emocionante. Eu fiquei muito curioso, muito alegre e quando eu conheci eu dei um abraço muito forte neles. Fiquei muito ansioso, fiquei muito alegre e muito feliz que eu pedi uma família. O meu nome é Diel, princesa Flores, eu tenho sete anos e eu moro em São Paulo. Ah, eu acho que eu consigo imaginar o que você sentiu, Diel. E faz quanto tempo que você encontrou a sua família? Vai fazer um ano que eu moro com meus pais. E minhas irmãs estão muito bem, elas estão brincando, estão se divertindo, estão muito alegres, estão muito felizes. Elas dormem, dão abraço, dão carinho, dão benção. É muito bom. Está muito legal, meu pai leva a gente para o shopping, leva a gente para o parquinho. A gente joga bola, brinca, joga o videogame, dorme, dá abraço, dá carinho, assiste filme. Muito bom. O professor ficou muito feliz quando ele sabia que eu tinha uma família e meus amigos se bem. Que história bacana do Diel, né? E eu conheci também as irmãs Maria Eduarda e a Micaele, que só se tornaram irmãs quando já eram maiores também, depois que as mães delas se apaixonaram, se casaram e foram viver juntas. E sabe do melhor? Elas adoraram essa ideia de serem irmãs. Porque eu tenho uma pessoa para brincar e outra pessoa para ajudar a cuidar de mim. E eu conheço outras histórias parecidas com essa, de uma princesa que ama outra princesa, como a Maria Eduarda falou. Mas ao invés de conto de fadas, são histórias de vidas reais, como a do Pedro Pais Arantes, de 6 anos, que mora em Catanduva, interior de São Paulo. É bom viver com duas mães. Eu prefiro duas mães do que uma mãe e um pai. A minha família é essa, é essa que eu amo. Tudo muito, 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 muito legal. E bota legal nisso, hein, Pedro? Agora é a vez da gente ouvir a história da Maria, a nossa personagem de hoje, que ganhou uma família de uma estrela. Parece estranho eu falando assim, né? Mas você vai entender tudinho, porque a nossa história de hoje já vai começar. Oi, eu me chamo Maria e eu morava em um lugar com muitas crianças. Lá me falaram que a minha mãe não podia cuidar de mim. Lá tem muitas crianças que as mães não podem cuidar. Mas sempre vão pessoas visitar e pessoas que querem cuidar das crianças que não tem quem cuide. Eu desejei muito uma mãe para cuidar de mim. E fiz como me ensinaram. Todo dia olhava o céu esperando ver a primeira estrela e... Primeira estrela que eu vejo, me dê aquilo que eu desejo. E um dia, ela chegou. Com seus cabelos enrolados, seu vestido colorido e uma risada que dava vontade de rir. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. E eu já sabia que era a mãe que eu tinha pedido para a estrela. Eu estava certa. O que eu não sabia é que a estrela me deu duas mães. Acho que desejei tanto, tanto uma mãe que ela me deu duas. Agora eu tenho uma família. Eu e minhas duas mães que me amam muito. Quando eu fui para a escola, elas ficaram preocupadas. E me explicaram que nós somos uma família diferente. Uma família especial. Mas eu acho que elas ainda não entendem muito de famílias. Porque teve um dia que a professora nos perguntou o que fazia a nossa família ser especial. Eu fui a última. Porque eu não sabia o que dizer. Minha família não é como a de todo mundo. Mas ouça só o que a minha sala falou. Eu, Pro. Minha mãe e meu pai são amigos desde criança. Eles realmente se gostam. Isso é meio estranho. Pro, aqui, aqui. Pro. Há muitas crianças em nossa família. E a mamãe e o papai vivem trazendo mais. Ô, Pro. Eu tenho duas mães. Elas amam cantar. Mas cantam muito mal. E bem alto. Pro, Pro. Pro, Pro. Eu, eu, eu. Eu tenho muitos avós. Mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Eu desafio se alguém aqui tenha mais avós do que eu. Pro, temos um bebê novo em nossa casa. Acho que a mamãe encomenda pela internet. Pro, Pro, Pro. Na minha família somos todos muito parecidos. Somos muito unidos. Pro, eu. Uma semana a mamãe me pega. Na outra, é o papai. E o papai sempre diz assim, ó. Trato é trato. Pro, algumas pessoas dizem que eu me pareço com o papai. Outras, que me pareço com a mamãe. Eu acho que eu me pareço comigo mesma. Ô, Pro. Minha mãe diz que antes de eu nascer, eu cresci dentro do coração dela. Sou eu, Pro. Agora é minha vez. Pro, eu moro com a minha avó. Tem gente que acha que ela é minha mãe. Mas ela não é, não. Minha avó é o meu tudo. Prozinha. Algumas das crianças eram do papai quando ele conheceu a mamãe. Outras eram da mamãe quando ela conheceu o papai. Agora nós todos pertencemos uns aos outros. É uma bagunça organizada. Eu, Pro, eu tenho dois pais. Um é alto, o outro é baixo. Eles adoram me abraçar. Agora sou eu, Pro. Ouvi tudo o que os outros disseram. Aí me lembrei da vez em que uma pessoa nos viu juntos no parque. Ela perguntou à minha mãe adotiva quais eram seus filhos verdadeiros. Aí ela disse assim. Eu não tenho filhos imaginários. Meus filhos são todos verdadeiros. Pro, agora sou eu, a Maria. Pro, eu tenho duas mães. E as minhas mães foram um presente da estrela. E depois, todas as crianças falaram assim. Uma família é uma família é uma família. Um beijo da Márcia. E da Luísa. Conte pra nós como que é a sua família. E se você gostou de ouvir a história da Maria e dos amigos dela, vá lá na BrinkBook e você pode ouvir a história dos amigos da Maria. Uma família é uma família é uma família. E aí, na sua casa, por quem é formada a sua família? Conta pra gente. É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. Anota o número. O DDD é 11 95691 6046. Eu vou repetir pra dar tempo de você anotar. DDD 11 95691 6046. Ah, você também pode se inscrever pra participar das próximas edições aqui do Radinho. É só mandar uma mensagem pra gente por e-mail no endereço rádio arroba brasildefato.com.br Sua mãe e eu, seu irmão e eu, e a mãe do seu irmão. Minha mãe e eu, meus irmão e eu, e a mãe do seu irmão. Minha mãe e eu, meus irmão e eu, e os pais da sua mãe, e a irmã da sua mãe. Me damos as boas-vindas, 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 boa-vindas. Vem a conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa Tem o sol e tem a lua Tem o medo e tem a rosa Eu digo que ela é gostosa Tem a noite e tem o dia A poesia e tem a prosa Eu digo que ela é gostosa Tem a morte e tem o amor E tem o morte e tem a glosa Eu digo que ela é gostosa Eu digo que ela é gostosa Sua mãe e eu Seu irmão e o irmão da sua mãe E a irmã da sua mãe Lhe damos as boas-vindas 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 Vem a crescer a vida Eu digo que ela é gostosa Tem o sol e tem a lua Tem o medo e tem a rosa Eu digo que ela é gostosa Tem a noite e tem o dia Tem a poesia e tem a prosa Eu digo que ela é gostosa Tem a noite e tem o amor E tem o morte e tem a glosa Eu digo que ela é gostosa Eu digo que ela é gostosa E nós ouvimos Caetano Veloso dando boas-vindas para todos os tipos de família que existem E em Portugal país que fica no sul da Europa existe uma família muito maneira das irmãs gêmeas Joana e Ariana As mães delas se casaram e fizeram uma fertilização in vitro que é uma maneira de engravidar acompanhada por um médico ou por uma médica Daí, quando elas tinham dois anos a mãe delas se separaram Então, hoje elas têm duas casas duas mães e uma madrasta porque uma das mães dela encontrou uma nova companheira para viver O número de pessoas cresceu e o amor também E elas me contaram o que mais gostam na família delas Olá, eu sou a Diana Ferreira Tenho sete anos e moro em Portugal Ter duas mães é bom porque um dia estou com a outra e um dia estou com uma porque eu gosto Um dia aqui em casa eu brinco com a casinha de bonecos e na outra manhã eu ando a brincar com os meus brinquedos Olá, sou a Joana Ferreira Tenho sete anos e vivo em Portugal Ter duas mães é difícil porque eu posso estar ao lado das duas e posso dar beijinhos e abraços Ah, não tem nada melhor do que dar e receber beijinhos e abraços de quem a gente ama, né? Bom, se além disso tiver uma brincadeira aí fica pra lá de bom Então vamos aprender uma nova pra fazer aí em casa com a sua família? Aqui quem fala é a Lê diretamente do pé de brincadeira Nós vamos precisar de três participantes e um elástico bem grande de mais ou menos uns quatro metros Vamos pegar o elástico e unir as duas pontas em um nozinho Agora um participante fica em uma ponta e o outro na outra ponta esticando bem o elástico A primeira altura é colocar o elástico acima dos calcanhares e deixar a perna levemente aberta pra que vocês consigam pular o elástico uma vez, duas vezes e três vezes Entenderam? É muito simples É só você inventar a maneira de pular O desafio dessa brincadeira é que o elástico vai ficando cada vez mais alto Do calcanhar passa pro joelho Do joelho passa para a altura da coxa Da coxa passa para a altura da cintura E quem sabe você consegue? Claro que sim! Então vamos tentar? Eu tenho certeza que é diversão garantida! E tem mais dicas lá no Instagram do coletivo Pede Brincadeira Também te convido pra conhecer o site deles no endereço pedebrincadeira.com.br Brasil de fato Uma visão popular do Brasil e do mundo Mas se existem famílias de diferentes jeitos como as que estamos conhecendo aqui no Radinho BDF Por que a gente costuma ver na TV apenas as famílias que são compostas por um pai, uma mãe e os filhos? Você já percebeu isso? A antropóloga Fernanda Caliane Martins percebeu Antropólogos são os profissionais que estudam as culturas dos povos e a humanidade Vem cá! Você já reparou em como são as famílias que aparecem no comercial de margarina? É, são as famílias que aparecem na televisão num dia de sol uma manhã em que todos acordam sorrindo Sim, elas costumam ser compostas de pessoas bem específicas Existe um pai, uma mãe, jovens, sorridentes e as suas crianças Mas será que todas as famílias são assim? Hum, eu acho que não Mas por que será que os comerciais de TV aparecem com essas famílias desse jeito? A verdade é que por muito tempo as pessoas achavam que pra existir uma família era preciso ter um pai, uma mãe e os seus filhos Mas aí o tempo passou E hoje a gente sabe que família é algo muito maior e mais complexo que isso Vamos lá Pense você Como é a família que você pensa? Quando você ouve essa palavra, você pensa em uma família que tem quantas pessoas? E são só pessoas? Tem também gatinhos, cachorrinhos, papagaio, uma cobra A verdade é que cada pessoa tem uma família muito diferente Existe aquela família que a gente nasceu Existe aquela família que a vida nos deu de presente E existe aquela família que a gente escolheu A família tem em torno de si uma palavra outra muito significativa Que é a palavra amor Afeto Carinho Claro que não é só isso, né? Tem sempre aquele irmão mais novo que a gente não se dá tão bem Aquele primo que puxa o nosso cabelo E que a gente se desentende várias vezes Mas tá tudo bem O importante é que a gente compreenda E não existem famílias melhores ou piores umas que as outras Ainda que nem toda família pareça Aquele pessoal sorridente e feliz do comercial de margarina Porque tem sempre alguém que acorda de muito mau humor de manhã O que importa é que as pessoas compreendam Que por trás disso existe gente muito diferente Gente que se relaciona de uma forma diferente E que todas as famílias são legítimas E que existe espaço pra elas no mundo Serem como elas são E viverem do modo como elas vivem Ainda bem que essa história de considerar família Só o papai, a mamãe e os filhos Mudou ao longo do tempo, né? Mas eu preciso te dizer que na nossa sociedade Ainda existe preconceito Que é quando a pessoa julga algo ou alguém Sem saber direito como essa pessoa se sente Ou como essa história aconteceu de verdade Quando eu falo pros meus amiguinhos da escola Que eu tenho duas mães Eles acham estranho e querem saber mais Sobre a minha vida Desde que as perguntas feitas pra Maria Eduarda E pras outras crianças com famílias não tradicionais Sejam educadas e respeitosas É possível conversar sobre o assunto De uma maneira saudável Eles acham meio estranho Porque eles não estão acostumados Aí depois eles ficam acostumados É que a gente fala Sobre várias formas de amor A Micaele tem razão Porque independente de quem forma a sua família O que estamos falando é de amor E de querer estar perto um do outro Eu conto pros meus amigos Pra minha profe Os meus amigos acham bom ter duas mães Legal Ouvindo o Pedro falar Eu me lembrei de uma música muito bonita Do Milton Nascimento Que diz assim Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a mar E é por isso que é tão importante A gente falar e conhecer famílias Como a da Ariana, da Joana, da Maria Eduarda Do Pedro, da Micaele e do Diel Que falamos aqui no Radinho As crianças que tem duas mães Ou dois pais, por exemplo Não enfrentam só preconceito na escola Dos amigos Ou durante um passeio no parque Isso também acontece de outras maneiras Como por exemplo No registro de nascimento Hoje esse documento tem um campo Pra preencher com o nome da mãe E o nome do pai Mas onde coloca o nome da outra mãe Ou do outro pai Se a família for diferente? Esse papel precisa se atualizar, né? Por isso que existem campanhas Pra tentar mudar essa chateação Uma delas organizada pela instituição Bicha da Justiça Em parceria com outras organizações Quer garantir que as duas mães Ou os dois pais Sejam reconhecidos como são Nos documentos dos filhos E no sistema do governo E é por isso também Que aqui no Radinho Você ouve eu falar O adulto que cuida de você Pra se referir a alguém da sua família Independente de como ela seja Afinal, o Radinho é um espaço de brincar Pra todas as infâncias e famílias E pra fechar esse programa bonito Vamos ouvir a música Nossa Família com Mundo Bita Na minha família Todo domingo Tem feijoada Também tem viol E a gente canta Sempre a mesma canção Seja do jeito que for Com quanta gente tiver Família é amor É pro que der e vier A família dela gosta da praia Nos feriados Nos dias de verão As titias trazem Picolé de limão Na família dele Tantas histórias Vovó contava E fazia questão De assistir novela Lá na televisão Seja do jeito que for Com quanta gente tiver Família é amor É aquela gente Que a gente quer perto Gente que se ama Gente que dá certo Gente que a gente Chama de gente Da gente Na nossa família Primos e primas Em disparada Na maior confusão Quando todos estão Parece um furacão Em qualquer família Beijos e abraços Eternos laços Divina união Tudo em sintonia Bate um só coração Seja do jeito que for Com quanta gente tiver Família é amor É pro que der e vier Essa edição do Radinho BDF Foi feita por mim, Camila Salmazio Pela Michele Carvalho Com conselhos da Juliana Doretto A edição feita no computador Ficou com o Emerson Ramos Com apoio da Lua Gatinoni Do André Parochi E do Adilson Oliveira A direção é da Bia Pasqualino E da Nina Fidelis Também tivemos a ajuda De toda a equipe Do Brasil de Fato Um beijo especial Para todas as crianças Que participaram Dessa edição do Radinho E muito obrigada Para você Que ficou aí Na sintonia Um beijo grande E até a próxima Tchau Você ouviu O Radinho BDF Uma produção Da Rádio Brasil De Fato E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.